A Polícia Militar apresentou na Delegacia de Polícia Civil aqui de Marabá, na noite de sábado, uma grande quantidade de tabletes de maconha e cocaína. A droga foi encontrada em um endereço do bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Coca-Cola, periferia da Nova Marabá. Cerca de mil reais em dinheiro, além de cartões de banco, cinco balanças de precisão e alguns documentos, além de cadernos de anotação, também foram apreendidos junto com dois aparelhos celulares. Segundo o relatório da guarnição responsável pela apreensão, a equipe policial estava fazendo rondas na Rua 15, por volta das 21 horas, quando viu um homem suspeito que, ao perceber a aproximação da polícia, fugiu. Diante disso, a PM decidiu entrar no endereço do qual ele havia saído e lá os 72 quilos de drogas foram apreendidos, mas ninguém foi preso. Tudo indica que o entorpecente iria abastecer pontos de vendas na cidade. As investigações da Polícia Civil seguem agora no sentido de descobrir a origem das drogas e identificar os traficantes. Com imagens de Diego Costa e Jocely Carvalho, Chagas Filho, para a TV Correio.